A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, precisamos cumprir as leis. Eu não sei se você anda pelo trânsito, preocupado demais, não sei se você precisa ter o código de trânsito ali para lê-lo toda semana, para verificar como você vai dirigir. Se você é um homem prudente, uma mulher prudente, você vai sempre desejar dirigir um pouquinho mais distante da outra pessoa, porque diminui os riscos também na sua vida. Se você se dispõe a amar as outras pessoas, você não julgará um lixo na estrada, não vai desperdiçar água, não vai desperdiçar energia, não tanto porque tem uma propaganda na televisão falando de economia de água e de energia, mas pelo seu bom senso, que quer ver o bem de todas as pessoas, porque você assumiu a nova lei do Evangelho. A nova lei que está em Jesus supera todas as normas. Eu não preciso ficar tão preocupado com a lista dos dez mandamentos, ou quem sabe preocupado com a lista dos pecados, se eu perceber que a caridade cumpre toda a lei, o amor a Deus e o amor ao próximo cumpre todas as leis, e se eu me disponho a amar e a servir a cada momento, eu farei todas as outras coisas que estão escritas em todas as leis e constituições por esse mundo afora. Pelo fato de nós não queremos viver assim, tantas vezes nós entramos numa sociedade cheia de conflitos e tudo se torna motivo para você processar o outro, para você levar a barra do tribunal às outras pessoas. Jesus transborda tudo isso com a sua fidelidade ao amor de Deus e com o amor que Ele comunica a todos nós. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL